Não sai desse vídeo ainda, fica porque vai ter boulos. Gostou dessa? É super ruim. Fica porque vai ter boulos. Que piada velha. O que acontece é que Guilherme Boulos me processou por campanha eleitoral negativa antecipada. Veja só que ironia. Justamente o sujeito que estava junto do Lula lá no dia do trabalhador. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E vamos lembrar sempre que o PT é o famoso partido dos trabalhadores que não trabalham, dos intelectuais que não pensam e dos estudantes que não estudam. É de Roberto Campos essa frase. É de Roberto Campos essa frase? Será? É? Você me garante? Bom, então parece que é do Roberto Campos essa frase. E justamente nesse evento em que o Lula pediu abertamente para votar no bolo. Se vocês votarem no bolo. Um evento institucional, financiado com o Lei Rouanet, financiado com o dinheiro da Petrobras. Um evento com o presidente da república que deveria seguir o protocolo, cumprir a risca legislação. E aí vai lá e faz um pedido de voto aberto, que não tem nem discussão sobre a legalidade disso ou não. Todo mundo sabe que o Lula cometeu crime eleitoral, mas de cometer crimes ele entende. E Guilherme Boulos não disse absolutamente nada. Passou pano para esse crime eleitoral do Lula. E aliás, Tabata Amaral, que se diz uma pré-candidata independente, apesar de fazer parte da base do governo Lula, de estar no PSB junto com Márcio França, junto com Geraldo Alckmin, fazendo parte da base de sustentação do petismo aqui na Câmara dos Deputados, inclusive votando junto com o governo na maioria das pautas, inclusive de afrouxamento de legislação penal, não ingressou com nenhuma ação por propaganda eleitoral antecipada. Ela que está fingindo ali fazer uma oposição ao Goulos, querendo ressaltar suas supostas diferenças com ele, mas quando Lula comete um crime eleitoral, ela não ingressa com o processo porque ela é uma deputada da base do governo Lula. Ou seja, a independência para fiscalizar, a independência que ela tanto vende como uma pessoa que pode votar como bem entender, que pode conduzir o seu mandato como bem entender, essa independência não se demonstra na realidade quando Lula comete um crime eleitoral. Ela não pode denunciar o cometimento de um crime porque faz parte da base de apoio desse presidente da República. Comigo vocês sabem que isso não existe. pode acontecer qualquer coisa dentro do meu partido. Quantas vezes já não critiquei, já não encaminhei para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas da União, fiscalização contra ministros do meu próprio partido. Quantas vezes já não denunciei, já não votei contra, já não discursei contra, já não critiquei o meu posicionamento do meu próprio partido. Ou quantas vezes mesmo dentro do Movimento Brasil Livre, Movimento Brasil Livre, movimento do qual eu sou fundador, coordenador nacional, já não critiquei posturas dentro de membros do próprio Movimento Brasil Livre. Então, é uma independência falsa, que a Tabla está tentando vender. Mas voltando aqui para o nosso assunto inicial, o Boulos teve a cara de pau, depois desse crime eleitoral cometido abertamente para o Lula, para favorecer a candidatura de Guilherme Boulos, de me processar por campanha, supostamente ter feito aí, uma campanha eleitoral negativa antecipada. Nós vamos falar sobre essa derrota, e sobre mais esse churrasco que o Guilherme Boulos está pagando aí, para os meus advogados, e agradecer já sempre o brilhante trabalho dos meus advogados eleitorais. Já não é a primeira vitória que eles obtêm, tanto processando os outros, como também me defendendo desses processos aí ridículos que movem contra mim, porque sempre que eu falo alguma coisa, eu falo com propriedade, eu falo com fundamento, e aí quando vão se deparar com isso na justiça, perdem os processos, não só pelo fundamento daquilo que eu digo, mas também pela qualidade, sempre o nosso corpo jurídico do Movimento Brasil Livre. Mas, antes de falar sobre esse caso, sobre essa nossa vitória, uma boa notícia no meio de tanta desgraça que a gente vivencia na cidade de São Paulo e no Brasil, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando também, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para você contribuir com o nosso projeto, se inscreva aí no Muda São Paulo, no link que vai estar aí na descrição. Já rodamos aí a cidade inteira, mostrando vários problemas que vocês me enviaram pelo Muda São Paulo, expondo todos os desastres, da administração de Ricardo Nunes e também expondo a hipocrisia de Guilherme Boulos e tudo o que o PSOL faz para passar pano para os seus bandidos de estimação e com a sua pior gestão do Brasil também, que acontece na cidade de Belém do Pará. E para finalizar, também as matrículas para a Academia Valete estão abertas para você que quiser se inscrever, as vagas são limitadas, o período de matrícula é limitado, depois você faz aí um teste, você faz uma prova, se for aprovado, beleza, você vai estar aí nas nossas turmas, você vai acompanhar as disciplinas, fazer seu teste de personalidade, saber qual que é a casa que você se enquadra. A minha, pessoalmente, é a casa de Alexandria, que é a melhor casa de todas, né? Se você cair depois de fizer o teste e cair nessa casa, você já sabe que você está na elite do Movimento Brasil Livre. As outras casas, elas tentam, né? Coitadas. Mas a gente sabe que a Alexandria é a melhor. Então, se inscrevam, se inscrevam aí, quando fechar a matrícula, depois não adianta chorar, porque fechou, fechou, e a gente segue com a turma, a gente tem uma grade para seguir, tem um cronograma aí para seguir, e aí as matrículas só abrem uma vez por ano, nós formamos uma turma por ano apenas, né? Muito bem. Aliás, teve um outro vídeo, né, que eu só fui reparar naquilo que eu falei, quando eu fui ler os comentários. Eu falei, ó, o número de vagas é limitado, porque os professores são limitados. Aí, depois que eu me toquei, que eu falei que eu quis dizer que o número de professores é limitado, não que os professores são burros. Burro! Mas eu falei isso no outro vídeo, falando da Academia Valete, e aí me chamaram aí nos comentários, os professores são limitados, é foda. Bom, vamos lá. Representação aí eleitoral, né, por campanha extemporânea antecipada, né, que foi a Federação Sol Rede, em São Paulo, que ingressou contra mim, que o senhor Kim Patroca Kataguiri, e eu estou aqui nas mãos com a sentença, com a decisão do juiz eleitoral. Basicamente, por que o Boulos me processou? O Boulos me processou porque durante algum tempo eu divulguei, né, nas minhas redes sociais, um site chamado Esquerda Não, né, e aí, nesse site, eu falava sobre o meu trabalho, o meu mandato, né, pedia para as pessoas que concordavam comigo se cadastrarem, etc. E aí, o Boulos, né, por eu ter feito essa campanha nas minhas redes, ter mantido esse site, foi lá e me processou, argumentando, né, que eu dou várias entrevistas falando que sou pré-candidato, que eu faço críticas ao Guilherme Boulos e tal, e aí, para, né, o cúmulo, né, para eles, da propaganda antecipada, seria eu fazer esse site. E basicamente, o que eu coloquei é o seguinte, tenho todo o direito de me dizer pré-candidato, de dar entrevistas como pré-candidato, de fazer críticas a outros pré-candidatos, né, e isso está absolutamente respaldado pela legislação eleitoral, não há nada de propaganda eleitoral antecipada, mesmo porque, simplificando aqui para vocês, propaganda eleitoral antecipada é você pedir voto antes da hora, você não pode falar em voto, e é por isso que quem já foi em algum evento de pré-campanha, de qualquer pré-candidato do MBL, como eu tive recentemente aí em Salvador, no Rio de Janeiro, por isso que eu geralmente sou o fiscal, né, em relação aos outros coordenadores do MBL, que confundem pré-candidato com candidato, que usam o verbo voto, eu sempre falo, ó, não faz isso, você vai tomar multas e tal, justamente por causa da legislação eleitoral, né, em que você não pode nem pedir voto antecipadamente, e o que é a propaganda eleitoral negativa antecipada, você tanto não pode pedir voto, como você também não pode falar para não votar em outro candidato, né, que é a propaganda eleitoral negativa antecipada, e eu não fiz isso em nenhum momento, nem pedi para votar em mim, né, como o Lula fez com bolos, nem falei para as pessoas não votarem no bolos, o que eu sempre faço são críticas, o que eu sempre digo é, por que as pessoas devem apoiar a minha pré-candidatura em vez de apoiar outras pré-candidaturas, isso eu sempre faço e posso fazer abertamente, tenho plena tranquilidade de fazer. Aliás, dentro dessa, eu já estou calçado, né, e com a experiência que eu já acumulei da minha primeira campanha ali em 2018, que simplesmente, né, por confundir candidato com pré-candidato e vice-versa, e também pelo grande crime, né, do Movimento Brasil Livre ter pedido votos para mim, que eu tomei multas ali que somando no TSE davam ali 60 mil reais, né, então eu já senti na pele, mesmo coisas bobas, coisas que não interferem nada no processo eleitoral, é, eu já sei, já conheço as jurisprudências da justiça eleitoral, já tenho muito cuidado com isso, então o Boulos foi lá e denunciou, e aí o que o juiz, de maneira muito acertada, né, decidiu é o seguinte, olha, a sua ação não deve prosperar, né, a sua ação não deve ir para frente, porque o Kim é um deputado federal em exercício, parte do trabalho de ser um deputado federal é se posicionar, inclusive ideologicamente, e uma crítica, ou o próprio nome do site, Esquerda Não, é um posicionamento anti-esquerda que ele pode ter, se ele colocasse ali no site, ah, fora Boulos, não ao Boulos e tal, aí sim poderia ter algum indício de você ter que cometer uma propaganda eleitoral negativa antecipada, mas Esquerda Não, ele não se pode dizer, ele não pode fazer um site contra a esquerda, ele não pode criar cadastro de pessoas que são contra a esquerda, no exercício do mandato de deputado federal, porque ele é pré-candidato prefeito de São Paulo, não, isso faz parte da função dele, então, meus amigos, mais uma vitória que nós temos aí contra o PSOL, aliás, caiu já na minha conta o dinheiro do Ivan Valente, que também é o sujeito que foi lá, me acusou, me atacou, me chamou de nazista e por isso foi condenado, já caiu o Pix na minha conta, muito obrigado, Ivan Valente, aí por você, sempre tem aqueles questionamentos, pô, quem é que financia o MBL e tal? Um dos financiadores do MBL é justamente o PSOL, que quando nos processa e perde, ou quando é processado pela gente, acaba sendo condenado na justiça, justamente por causa desse tipo de conduta criminosa, já também vencemos ali contra o Jean Wyllys, já vencemos contra a Márcia Tiguri, várias vitórias que nós acumulamos e o próximo, já podem anotar aí, que aconteceu esse ano, todo o trâmite da justiça, um trânsito julgado, deve terminar lá para o ano que vem, mas um dos próximos ali do PSOL a me indenizar é o Glauber, Praga também fez exatamente a mesma acusação do Ivan Valente, vai ser condenado também, vai ter que pagar também, e aí depois o pessoal fica aí, ah, quem financia o MBL, quem financia o MBL, vocês não param de dar dinheiro para a gente? O que vocês ganham que a gente faça? Então, mais uma vez, churrasco da firma dos advogados está garantido, um abraço, vamos continuar trabalhando dentro da legislação, dentro da legalidade, e sempre processando e garantindo que a lei seja cumprida todas as vezes que cometerem crimes contra a gente, e vão nos indenizar por cada um desses crimes cometidos, que vocês não podem promover linchamento de reputação, imputação de crime para outras pessoas, destruir a vida, destruir a reputação dessas pessoas e sair impunes. Você entendeu, velho? Cada um de vocês vai pagar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.